... dos municípios beneficiados nessa cerimônia, simbolizando a entrega de todas as outras. ... de Minas Gerais há mais de 12 anos. É uma verdadeira parceria entre Assembleia e Estaduais. ... dos meus colegas prefeitos que fazem parte desse conjunto. ... de agradecer a nós que estamos saindo depois de 8 anos dessa missão, muitos estaduais. Quero aqui, em nome do... ... dos funcionários, o Magná com as carinhas e a Ana do Brasil. Nós tivemos um aumento da despesa do governo estadual, diria investimento, do transporte escolar para o seu custeio de 80 milhões em 2010 para 145 milhões neste ano. ... quase dobramos o valor que repassamos às prefeituras municipais de aporte. E sei, e sou o primeiro a reconhecer aqui, que ainda é insuficiente pelo tamanho da malha rodoviária de nosso Estado. Mas esse esforço está sendo realizado. Esse ano estamos dispendendo 210 milhões de transporte escolar, sendo 145 milhões do Tesouro do Estado para as parcerias, os convênios com as prefeituras. 15 milhões da nossa contrapartida dos ônibus estão sendo entregues. E esses 50 milhões vindos do governo federal através da emenda da bancada parlamentar federal de nosso Estado. Portanto, a parceria se consolida nos três níveis de governo. E nós passamos a ter o que é tão positivo, essa federação, nesse aspecto, funcionando. Esperamos sempre, com muito otimismo, que ela cada vez mais se robusteça e vai funcionar também nos outros aspectos.